Pessoal, estou aqui em Brasília, hoje é quarta-feira, volto a Belo Horizonte daqui a pouco. Soube agora da notícia da Polícia Federal prender o ex-ministro Milton Ribeiro e também aqueles pastores das barras de ouro. Falsos pastores bolsonaristas que ao invés de pregar a Bíblia, pregam a roubalheira. Isso tudo no Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Recursos que eram para estar para as crianças nos ônibus escolares, para manter as escolas funcionando com qualidade de ensino, com obras, com infraestrutura. Tudo isso uma verdadeira roubalheira. Digo isso porque fiz, inclusive, aqui no Congresso Nacional, audiências públicas para debater esse assunto. E sou o autor de um pedido de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os desmandos no MEC, a roubalheira e a corrupção no MEC. Essa CPI tem 75 assinaturas e precisa de 171. Os bolsonaristas e o Centrão boicotam essa CPI. Querem fazer uma cortina de fumaça para prejudicar a Petrobras falando numa CPI sem perna e cabeça. Mas esta, que vai detectar a roubalheira com a educação pública no Brasil, eles não querem fazer. Pressiona os deputados a assinar a nossa CPI, a CPI da roubalheira do MEC, para que a gente volte a ter os recursos da educação para o seu destino, que são as crianças, os trabalhadores de educação e o povo brasileiro.